O ator Lázaro Ramos decidiu reagir ao boicote proposto por seguidores e eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao seu novo filme, que estreia neste mês em circuito nacional. A proposta do boicote é encampada em nível nacional e amplamente repercutida nos meios sociais como Twitter, como Instagram, YouTube, WhatsApp. O ator global teria captado recursos públicos através da Lerguanê para a produção do filme, que aborda um cotidiano difícil de personagens na região central de Salvador. O filme, evidentemente, não toca um milímetro na violência policial praticada pelo governo baiano, na hegemonia do PT na Bahia. Afinal de contas, partidário não se critica. Mas Lázaro Ramos desafiou a população em geral, bolsonaristas em particular, disse que vai lutar contra o boicote e pretende colocar gente nos cinemas de qualquer jeito, custe o que custar. Talvez ele esteja pensando em apelar para uma providência nada digna, adotada por um certo cantor, piauiense. Há alguns anos atrás, nós tratamos sobre isso aqui no canal. Esse camarada captou recursos à Secretaria de Cultura do Estado mais pobre da Federação, o Piauí, na ordem de dois milhões de reais, imagine, para fazer um filme. O objetivo? Esse filme, sobre sua vida, cujo interesse é bastante limitado e questionável, diga-se de passagem. O fato é que, na estreia nos cinemas, as salas ficaram vazias e o artista decidiu abrir as sessões gratuitamente. Nem assim ele conseguiu público para sua produção, realizada em Paulínia, São Paulo, com a participação de atores de renome. Resultado final, o filme, para ter alguma audiência, foi transferido para a televisão. E, ainda assim, não sou capaz de falar com certeza se despertou algum interesse. Talvez tenha despertado, né? Se alguém souber, por favor, diga nos comentários aqui desse vídeo. O ator Lázaro Ramos, voltando a ele, foi bastante crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que estava difícil ser brasileiro naquele momento do governo anterior, principalmente porque, segundo ele, Bolsonaro havia retirado o dinheiro da cultura e promoveu a extinção do Ministério da Cultura, transformado em secretaria. Bolsonaro justificou que o Ministério servia, como voltou a servir, apenas para alimentar os mamadores do dinheiro público através da Lei Rouanet. Grandes artistas, como o próprio Lázaro Ramos, a atual ministra da Cultura, Margarete Menezes, são mais conhecidos. A atriz Cláudia Raia, que no momento inicial do suposto governo Lula do PT, conseguiu garfar nada menos que 5 milhões de reais para um projeto que ninguém sabe, ninguém viu. Lázaro Ramos, que atualmente vive o detetive Mário Fofoca no remake da novela Elas por Elas da Rede Globo, afirma que não se abala com as críticas e o cancelamento. Fato é que ele foi bastante criticado nas redes sociais nas últimas semanas, mas também recebeu apoio. Seus seguidores chamam eleitores de Bolsonaro de gado e afirmam que estas pessoas não consomem a cultura brasileira e adoram tudo o que vem dos Estados Unidos. Na verdade, gado é quem acompanha a liderança de ladrões condenados, de ex-presidiários reabilitados à cena política na marra para serem presidentes e darem retorno ao sistema de roubalheira que os próprios instituíram no país da maneira mais aviltante possível. Estes é que são o verdadeiro gado. Pessoalmente, eu espero que o filme de Lázaro Ramos seja um fracasso de bilheteria e que termine sendo exibido nas madrugadas da Globo, onde terá a audiência de um filme mudo em preto e branco exibido nos tempos atuais. Nos anos 90, trabalhando numa grande empresa de comunicação do estado do Piauí, eu fui produzir material no estado do Maranhão, vizinho do estado do Maranhão. Chegamos em Caxias, de tardezinha, estava programada uma festividade, uma festividade de 15 anos. E o prefeito contratou uma figura, que é o Mário Gomes. Na época, o cara não estava no auge, mas ainda era um ator muito famoso, muito conhecido e muito querido. E aí nós chegamos. Na equipe nossa, tinha um jornalista, que inclusive ele era estreante nesse período, que ele se parecia mais ou menos, não era muito parecido não. Se parecia mais ou menos com o Mário Gomes. Rapaz, foi o suficiente para todo mundo achar que ele era o Mário Gomes. Na hora que chegamos na cidade, começou a confusão com esse cidadão. É o Mário Gomes, não é o Mário Gomes. E eu dizia, não é o Mário Gomes, minha gente. Isso aqui é a equipe do jornal lá do Piauí. Nós estamos aqui fazendo uma matéria jornalística. Esse rapaz é um jornalista. Aí, não, é o Mário Gomes. Espalhou a notícia quando pensei que não. Na porta do hotel onde a gente ficou, lotado de gente, é o Mário Gomes. Pensa que não chega a produção do evento. Vai dançar a valsa com 52 debutantes. Meu amigo, quando chegamos lá, rapaz, não faltou nada na mesa da gente. Era uísque, era bebida, vários modelos lá e comida, farta. E toda hora chegando gente para cumprimentar as autoridades, viu? Os vereadores, o vice-prefeito, o prefeito, o deputado estadual, representante do município, até um deputado federal chegou lá e disse, olha, aí cumprimentou esse meu amigo. É o Mário Gomes, que prazer imenso, assisti todas as suas novelas. Depois de praticamente tudo realizado, chega o verdadeiro Mário Gomes, que tinha sofrido um atraso no seu voo, desceu em Teresina e foi de carro para Caxias. 100 quilômetros, mais ou menos. Quando chegou lá, aí todo mundo diz, olha, esse aqui é um falso, ele está querendo se passar pelo Mário Gomes. O verdadeiro Mário Gomes, que poderá contar melhor essa história, querendo se passar como o Mário Gomes falso. E o Mário Gomes é verdadeiro, chega e diz, não, esse aqui não é o falso. Todo mundo só acredita no que quer acreditar.